uma vez quando aparece notícia sobre 0,01 porque shiba 0,01 que esse é o objetivo de shiba agora estabelecido né lembrando que shiba tá com cinco zeros então esse percurso vai ser interessante né muita gente tá falando morreu e tudo mais mas são as mesmas pessoas que amanhã vai tá chorando chorando é isso vamos acompanhar essa notícia 0,01 atualizado que será que tá passando aqui nesse momento nesse assunto né o sonho de um centavo aí ó de dólar melhor 0,01 né botar 0,1 0,01 0,01 bora lá concorrente chat gpt que é o chat gpt foi um sucesso aí né tá agora tá aparecendo diversos concorrentes aí né respondeu uma pergunta o concorrente do gpt sobre será que que shiba inu vai alcançar um olha só que interessante em chegou lá por o concorrente do gpt e falou assim pô é possível que shiba consiga alcançar esse 0,01 bom esse concorrente do gpt que é do google diz aí que para shiba atingir 0,01 seu valor de mercado precisa subir acima de 5,8 trilhões de dólares será que isso é possível isso é mais do que a capitalização do mercado extremamente completa e aí já começa o rapaz eu acho que não é assim que a banda toca né mas será que isso é possível no momento você junta todas as criptomoedas esquece a escana se faliu se não faliu tem um respingo lá tá contando junto a tudo que tem de criptomoedas aqui no que mais cap só umas capitalizações de mercado de todas você vai chegar no valor de um trilhão né um trilhão aí e capitalização global né e de mercado de mercado evidentemente bom isso nos leva a pensar o Bitcoin tem a capitalização atual de 505 bilhões né o etéreo ali um quase a metade né buscando a metade né o etéreo tá um pouco desafiador né será que daqui um tempo o etéreo vai chegar no Bitcoin pelo menos no market cap vale a pergunta aí e é isso aí você vem agora para o sonho do shiba inu que ultrapassa em quatro vezes ou cinco vezes né a capitalização global atual de mercado né bom mas a capitalização aqui não é fixa a medida que os investidores for chegando botando para quebrar e tudo mais o negócio for valorizando e cada vez mais pessoas se joguem aqui de corpo e alma no mercado só que vai aumentar meu parceiro vai chegar mais moedas atualmente tem 25 mil e 640 moedas aí né que é possível aí que não vai chegar mais vai chegando vai somando mas quando vir a grana vai aumentando vai aumentando a tendência de alta mesmo não dá para descontrolar o negócio é extremamente bravo aí sei lá puxa aí daqui uns anos pode ser que mas mesmo assim seria muito desafiador para o shiba inu colocar 5 trilhões quase 6 trilhões de capitalização de mercado bom o valor de mercado da Apple é de 2,8 trilhões né aqui comparando né com algumas empresas na Microsoft está em 2,4 trilhões o estilo por outro lado continua sendo apenas uma criptomoeda que oferece pouco ou nenhum valor ao mundo real e é isso né bom concordou ali que o lança é que o jogo né o jogo lá de cartas do shiba e também aí vai lançar o shibaru também tem um meta e tem aí que é um esbereco teco que shiba vai se jogando por aí mas isso tudo não é não vai gerar grande assim não vai gerar grande renda né se fosse fácil assim aí por exemplo não estaria com um tá ali a 2,8 trilhões estaria com a infinidade de trilhões de trilhões centenas de trilhões de trilhões de trilhões de trilhões de capitalização de mercado com esses projetos então aqui a gente já tem a noção mais ou menos é aquele passa a informação do jeito que é para ser entendido mesmo sem puxar saco né é um sonho quase que impossível que daqui um bom tempo talvez pode se tornar possível é quem disse que não puxa daqui um bom tempo pode sim se tornar possível mas atualmente parece que é extremamente impossível até o próximo vídeo fui